Como adicionar a rede Binance Smart Chain na Ledger e como que nós depositamos o SDT BEP20 na Ledger. Então pessoal, bem-vindo a mais este vídeo. Desde já agradeço o vosso like, pois este vídeo vai ajudar imensas pessoas que têm esta dúvida. Então vamos lá, passo a passo. Aqui vamos entrar primeiramente na nossa Ledger Live. Vocês todos já devem ter isso. Seguidamente, o que é que vamos fazer? Vamos criar aqui uma conta. Vamos aqui, tem portfólio, mercado, contas. Clicamos em contas. Seguidamente, aqui em cima, clicamos adicionar conta. Agora aqui, escolhemos um Cripo ativo. Ok? E aparece aqui então, vejam lá, não é o SDT. Ok? Não é Ethereum, não é Bitcoin. É então o Binance Smart Chain. Ok? Vamos clicar em continuar. Temos de permitir então aqui, dar permissão na nossa Ledger. Vamos lá então. Ok? Pronto. Já dei permissão, já abri. Agora esperar carregar. Portanto, pessoal, fiquem até o final. Não saltem em nenhum passo, porque é importante vocês saberem tudo isto. Porque eu tive a pesquisar e existe muita gente com esta dúvida. E então, por isso, não podem saltar o vídeo. Então aqui, vocês podem colocar o nome que quiserem. Isso não é importante. Até posso colocar aqui, Binance Smart Chain, o SDT. Pronto. Agora clicamos adicionar conta. Conta adicionada com sucesso. Adicionar outras contas ou retornar ao portfólio. Clicamos em concluído. Pronto. Está concluído. Onde é que estão as nossas contas? Estamos nas nossas contas. Estão a ver que eu tenho aqui Ethereum, XRP, etc. E aqui embaixo está então Binance Smart Chain, Bitcoin, etc. Então, Eduardo, mas onde é que está o SDT BEP20? Não vi nada a fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte. A Binance Smart Chain funciona com vários tokens, ok? E nós, quando vamos depositar aqui, dentro da rede da Binance Smart Chain, o SDT, ela, o SDT, é igual a qualquer outro token da rede da Smart Chain, ok? Pronto. Era uma dúvida que muita gente tinha, porque o que é que as pessoas chegavam cá era, clicavam em receber, ok? Chegavam aqui, escolhiam, por exemplo, Binance Smart Chain, continuar. Davam permissão. Este é o que muita gente fazia. Verificavam aqui o adresse. Concluído. E depois não sabiam mais o que fazer, ok? Então, vamos lá. Ou se não, eles ainda faziam diferente. Iam aqui à minha ledger. Vejam lá. Pronto. Conectávamos. Isto até que pode ser muito confuso, mas é muito, é mais simples do que eu pensava e do que vocês estão a pensar. Por isso, agradeço o vosso like, por os ajuda imenso, a chegar a mais pessoas que também tenham o mesmo problema. Muita gente chegava cá e fazia o quê? Porque, pá, eu tenho de adicionar a moeda, certo? Chegavam aqui o SDT. Opa, e agora? IRC20? IRC20 é na rede Ethereum. Bem, eles chegavam aqui, procuravam o SD. Pá, não tem. Pá, então vamos lá. O que é que nós temos de fazer? Vamos aqui passar à nossa carteira da Metamask. Já vou explicar então porquê. Pode ser da Metamask, pode ser da vossa Binance, de uma exchange que tem então o SDT, ok? Então, vamos lá ver se eu tenho o SDT aqui. Tenho 54 dólares em USDT na rede da Binance. Vamos lá ver se é Binance Smart Chain, certo? Ok, muito bem. Vamos lá a Ledger. Como é que eu vou então adicionar? Vou clicar, vejam lá. Receber. Aqui, conta acreditar. As coisas aparecem na nossa frente, nós temos de nos habituar a ler. É importante ler o que nos aparece. Porque às vezes a nossa mente, pá, engana-nos. Então, qual é a conta? A conta é, vamos ali ao amarelinho, onde é que está o amarelinho, está aqui. Binance Smart Chain, clicamos uma vez apenas. E está aqui, envia apenas BNB ou tokens BEP20 para contas de Binance Smart Chain. O envio de outros criptoativos poderá resultar na perda permanente dos fundos, ok? Se vocês não entenderem, leem duas ou três vezes. Mas é isto. É esta rede que nós temos de escolher. Pronto. Isto parece muito básico, mas há muitas pessoas que não sabem, meus amigos, ok? Estou a fazer isto para uma criança de 5 anos. Agora, continuar. Continuar. Vamos olhar para o nosso ledger. E clicamos então em aceitar. Pronto. O que é que vai nos aparecer aqui? Vai nos aparecer o endereço para nós depositarmos. Se vocês quiserem copiar este endereço e deixar aí no bloco de notas, etc. Não há problema. Se quiserem mostrar o QR Code para vocês depois, através do telemóvel, da vossa Metamask, do telemóvel, do celular, enviar para cá, é também possível. Então, vou copiar aqui. Vou verificar o endereço aqui e aprovar. E pronto. Concluído. Clique em concluído. E agora o que é que eu faço, Duarte? Vou à Metamask. Vem aqui à Metamask. Tenho aqui então o SDT. E vou fazer enviar. Vou colocar o hash, portanto o endereço, lá da minha ledger, da Binance Smart Chain. E vou colocar aqui 5 dólares. Ok? E vou clicar em próximo. Quando é que eu vou pagar aqui de taxa? Vou pagar 5 cêntimos. Ok? 5 cêntimos. Agora vou clicar então em confirmar. Paga então uma taxinha de 5 cêntimos. E está aqui pendente. Será que chegou na minha ledger? O que é que vocês acham? Vamos lá então. Pessoal, se vocês já usam a ledger, ou digam-me lá o modelo da vossa ledger aí nos comentários. Ok pessoal? Ou se vocês usem, utilizem outra carteira, pá, digam aí. Eu utilizo por exemplo a Tangent Wallet, que pá, é muito mais acessível do que a ledger. Estamos a falar num valor de 30 e tal eiros, 38 dólares. Ok? E faz a mesmíssima coisa e não é preciso cabos, não é preciso carregar. Eu tenho vídeos a falar no canal. Pronto. E agora Eduardo, onde é que está os 5 dólares? Vamos ao portfólio. Aqui embaixo, vamos lá ver, aqui embaixo, vamos procurar últimas operações. Ok? Binance peg, ainda não chegou. Vamos lá ver. E nem vou então aqui fazer nenhuma pausa no vídeo. Enquanto esperamos, aqui tem que trocar. Nós podemos, por exemplo, trocar, por exemplo, Ethereum por Bitcoin ou por outra moeda aqui dentro da ledger, sem precisar de fazer isso. Na Tangent Wallet também podemos fazer isso. Cartão. Também tem aqui um cartão que nós podemos pedir, mas acho que ainda não está disponível. Eu já pedi o meu. O cartão está aqui a dizer que é gratuito. Mas, pronto, tem outras coisinhas aqui, mas vamos lá o que interessa. Contas. Vou clicar em contas e vou então a Binance Smart Chain USDT. Vamos lá, foi esta que eu criei. Pronto, aqui não dá para ver nada. É só para comprar. Podemos também comprar. Estão a ver? Através, pronto, a taxa aqui, claro, é maior do que estar a comprar na Binance, mas podemos comprar por aqui. Basta clicar, colocar o valor, escolher aqui a moeda. Brasil ou, portanto, BRL ou Real ou Eero ou Libra ou o que for. Vamos lá o portfólio ver então. Portanto, já está aqui positivo. Será que já entrou os 5 dólares, pessoal? Vamos aqui, últimas operações. Às 10 e 16 da manhã. Vejam lá. Às 10 e 16 da manhã. Ok? Eu acordei e estou a fazer este vídeo para vocês. Por isso, agradeço o vosso like por os ajudos imensos. Então, vamos lá ver se está aqui os 5 dólares. 4,5 dólares. Ó, Duarte, mas mandaste 5 dólares. Pois, o dólar está mais baixo, por isso, e está aqui 5BSCUSD, ok? Está aqui, 4 dólares e meio. Foi enviado e está aqui a carteira de onde foi enviada. Portanto, está aqui. Ó, Duarte, e se tu quiseres enviar de volta? Ó, pá, Binance. É igual, meus amigos, basta clicar. Estão a ver? Aqui aparece toda a confirmação, ok? Tudo direitinho, ok? Tudo, tudo, tudo aqui, meus amigos. Então, vamos lá. Eu quero, eu tenho então aqui, agora vou fazer o processo inverso. Já agora, antes que façam mais perguntas, já fica então o vídeo completo. Mas, sinceramente, esta então, não há desculpa. 49 dólares, certo? Então, quero tirar da Ledger. Ó, este é o exemplo que podia ser para a Binance. Era só na Binance escolher o SDT, a rede BEP20, pronto. Ok? Pronto. Então, vamos aqui enviar. Eu vou enviar de onde? Vamos escolher a nossa carteira de Binance. Estão a ver? Está aqui. Binance Smart Chain, o SDT. Pronto. Só que criei, por exemplo, eu posso criar uma carteira apenas só para o SDT na Binance. Por exemplo, eu queria colocar BNB, pronto. Fazia. Em vez de estar tudo misturado, podia fazer quantas eu quiser. Então, aqui. Qual é o destinatário, o endereço do destino? Vamos já na nossa MetaMask. Vamos copiar aqui em cima e vamos à Ledger. Ok? Estou a fazer isto passo a passo, calmamente, para todos entenderem. E se não entenderem, voltem atrás, por favor, e assistem o vídeo do princípio. Ok? Então, aqui. Vamos fazer continuar. Quanto é que eu quero enviar? Ok? Aqui, então, a ver aqui, nós temos a opção de colocar lento, 0 cêntimos que pagámos. Ou aqui, umas milésimas de BNB. E então, aqui, aparece então o rápido, que é 3 cêntimos. Vamos pôr 3 cêntimos. E agora, aqui, temos de escolher o, portanto, o SDT, o saldo principal insuficiente para as taxas de rede. Ok? Isto é algo que nós temos de ter atenção. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui, na outra vez. Isto é muito importante, pessoal. Por isso, tenham atenção ao que eu estou a fazer. Aqui diz-me, portanto, fui enviado para o Ledger. Vejam lá. Eu já que fui aqui, em vez de estar lá na Ledger, outra vez a fazer um processo mais demorado. E vou enviar. Deve ter aqui, então, Ledger. É este. Vou mandar BNB. 0.001. Vou mandar 3 dólares. Portanto, temos de ter BNB lá dentro, meus amigos. Ok? Não há forma, não há borlas para ninguém. Então, pronto. Vamos aqui. Vamos cancelar isto aqui. O BNB. Então, meus amigos, nós já temos, então, o BNB para pagar as taxas. Vamos fazer o quê? Vamos a contas, novamente. Aqui embaixo, aqui embaixo vamos à Binance Smart Chain, estão a ver? Onde estão a ver que está aqui os 2,99 euros, que equivale a 3 dólares e tal. E aqui embaixo está os 5 dólares em BSC USD. Estão a ver? 4 dólares e 59. 4 euros. E como é que eu envio isso, Eduardo? Tenho de ir aqui a enviar? Não. Então, aqui dentro, ok? Vamos clicar à frente. Ok? Ou aqui, onde vocês quiserem. Clicamos. E aqui aparece o nosso saldo. Estão a ver? Pronto. Agora olhem aqui em cima. Enviar e receber. Vou fazer o quê? Enviar. E vou enviar para onde? Vou à Metamask. Copiar. Pessoal, se vocês estiverem a gostar do vídeo ou não gostarem, pá, digam aí nos comentários, deixem o like ou o dislike, pois isso também ajuda no algoritmo do YouTube a chegar a mais gente, porque este vídeo é muito importante. Então, estão a ver? Está aqui o endereço. Continuar. Eu vou pôr aqui, pá, 5 cíntimos. Vou pôr o mais rápido. E aqui vou pôr 5 dólares. Continuar. Continuar. E agora vou confirmar aqui no Ledger. Está confirmado. Transmitir transação. Ver detalhes. Aqui já foi, já reduzi então aqui. Fiquei com 9 cíntimos. Vamos aqui à Metamask. Ativos. Tinha 49, certo? E agora vamos lá ver quanto é que eu tenho. 49, 54. Pronto. Acabei de receber os 5 dólares. Este foi o enviar. E então já recebi assim rápido. Por quê? Porque pôs a taxa mais cara. Paguei 5 cíntimos. Então eu vejo que é muito mais fácil nós enviarmos as transações lá na Ledger. Vocês não têm pressa. Paguem uma taxa mais lenta. Mas às vezes podem falhar. Pronto. Então podemos ver aqui. E o vídeo está a concluir, meus amigos. Não vou tirar mais tempo a vocês. 54 dólares. Está certo. Ok? Não se esqueçam de deixar o like. Subscrever o canal. E partilhar com algum amigo que também tem a Ledger. Se vocês quiserem uma carteira mais acessível. Porque neste mundo de criptomoedas, meus amigos. Tem a vida e muito. Rackers aí. Vejam lá. Vejam lá. E não é inventar nem estar aqui a querer que vocês comprem a Tangent Wallet. Milhares de usuários matemáticos afetados por violação de segurança. Pessoal, é ter atenção à nossa segurança. Vocês não têm impostos para dar cento e tal dólares por uma Ledger. Vocês podem comprar uma Tangent Wallet. vem dos cartões e só através desses cartões que é tipo um cartão de crédito ou encostar atrás no telemóvel, que ele tem um microchip que funciona através do sistema NFC e só através desse cartão, mas se roubarem esse cartão vai ser preciso outro cartão para confirmar, portanto vem dois. Eu comprei três, dei 48, 49 euros, em dólares são 50. Se vocês adquirirem com o meu código de desconto criptomaníaco, vocês têm esses 10% de desconto e numa semana vocês recebem a vossa carteira em casa. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam de deixar o like e vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. Obrigado.